O que há? Mas você sorriu, disse que era eu, e o filho, que me fez de sábado. Caralho, e quando cê me convidou a colher, entendeu? Eu me lembro da mensagem, sabe? Olhei para trás e veio, disse que era eu, e eu disse que era eu. Eu me lembro da mensagem, sabe? Me abraço forte, faz 50 vezes, me fico feio, passa e não quero parar. Eu fico na sua mesa, castigo, me entregue todo. Eu me lembro da mensagem, sabe? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL